E aí 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 Tá vivo o meu estômago Meu Deus Bom dia aí galera Mais um dia de desafios diários Começando em Red Dead Online Alces e solados Carne de ave gorda Preparada Carne de animais vendidas Conflito concluído em série de tiroteio Ervas consumidas Perus depenados Vários jogadores mortos em até 5 segundos em conflito Vem aqui no Munchine São 3 desafios Interagiu bêbado com o jogador Concluiu missões de contrabando E concluiu uma receita de Munchine melhorada Ou melhor Lembrando que essa é a A conta do Sorteio do canal Essa conta será de um de vocês Não sei quem será o Felizardo Ou a Felizarda Quando a gente atingir a meta A gente vai Dobrar a meta Eu devo ter o Munchine aqui pra vender Craudinha Craudinha se você quiser entrar no bando Tá na parte aqui comigo A Craudinha A Aruni Pode incluir Tá liberada Você sabe o que é o Hickson e Danny Lee gone? Bem, não tem o lugar que eu esperava Talvez eu nunca encontrou Essa conta Logo, eu finalmente vou encontrar O Melchine Né A Munchine Não, você pode entrar no bando Que eu vou vender O Munchine O Munchine Dá um O que é o que é o que é o meu Ajuda Eu tenho terminado O que é o meu O meu O senhor Willi está a adentrar no game, aguardaremos a presença dele aqui no recinto. Bonjour, senhor Frontier! O senhor Willi já faz o desafio de interagir bêbado aqui, por gentileza. Enche a cara aí, tia. Olha, senhor Willi, é bugado mesmo para mim, eu fiquei bêbado com ela ontem e não conta. Pode ficar mais de meia hora bebendo aqui. Ainda não morreu o cirrose. É, não morreu o cirrose, é verdade. Não, eu tenho o desafio de você se embriagar com a própria Munchine, né? E para mim não conta, saco. Que saco. Ah, tá legal a sua voz lá, cara ali, ó. Já tava me ajudando, brindijar, bebelhar. A mansuena, sentar de trás pra frente. Progressos, prêmios. Munchine conta, mas... Então lá, se intoxica o seu Munchine, pode... Beber a vontade, que esse desafio não vou... Deu oportunidade, né? Não me faça nada. Cadê a amiga louca? Amiga, vem que ver que eu tô mal. Perdi meu amigo. Tapa na sua cabeça velha. Obrigado. Obrigado. Você lava a minha carinha, não será? Pará? Ai! Para! Ô inferno de mulher! Deixa eu mandar! Vai, corre minha filha do céu! Eu não vou conseguir parar de me vender, meu Jesus! Tchau, meu irmão! Essa tarada fica me agarrando aqui! Você entrou no bando, garotinha? Entra aí, entra aí! Entrou? Então pode vender, né? Não, não tá bem, né? Tá lá... Tá lave e roste! Aí! Parou! Lave e roste e barril! Fica aí, seu Hélio! Ué! Eu, hein? Não vai ganhar o XPzinho? Quem? Senhor! Eu tô no bando! Eu só saí da cabana! Turmiu? Eu só saí da cabana! Ih! Não tem... Vendedor preferido de cabana! Você mesmo, eu... Esperar! Bom! Would you be able to... Hehehehe! Hehehehe! Vou pegar a ponta de flecha aqui, já! Hehehehe! 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 I like you! You work hard and you! Fica me agarrando essa amiga louca aí! Engraçado que toma o tapinha e volta pra trás, né? Hehehehe! Eu vou olhar e não vai pra frente! Tem que se puxa pra ir pra frente e não vai! É um barato, seu! Tem alguma outra ponta de flecha aqui perto? Tem do lado da casa aí, do lado esquerdo, perto da calada! Que bravo! Já foi! Não, então não sei! Já não sei mais! Ah, é! Eu tenho que... Ué! Que que é isso aqui? Ah tá! É meu cavalo! Eu tenho que achar o alce, né? Sei lá! Em busca do alce perdido! Em busca do alce perdido! Achar três alce hoje não vai ser fácil! Posso começar a achar um já? Pode! Viu, Croudinho? Ele é o rei do alce, Croudinho! Aquele dia eu achei... Acho que foi quatro, cinco ou não? Quatro! Cinco! Quatro! Normal e o lendário! Hã? Não, cada um tem uma benção e uma maldição no game! Não adianta! A minha maldição eu não consegui fazer o desafio daí! Não adianta! Como é que fala? Do... Do Simbriagai! E a benção é os mapas que encontro em qualquer canto! Não adianta! Eu quero achar um monte de emboscada! E alce! Alce! É uma maldição e não pegar coruja! Uhum! Nessa conta aqui, né? Porque nas outras vem que nem a... Não, mas o sorvete é separado, né? Uma conta é diferente da outra, tá no mesmo console! Uhum! Estou indo! Fique tranquilo! Quem que está aqui, é a Craldinha? É! Eu estou indo a três botes! É! Então, estou seguro, já! Vou esperar vocês não! É, Cade eu chevalho! Podem fazer pular pra cima esses caras aí! Aos leitão! Aos leitão! Vai, corre pessoal, corre pessoal, o almoço está na mesa, vai, 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 não entra na frente da carroça gente, vai, 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 corre, isso meninas, vamos, isso, vamos lá, os curiosos ali, tudo olhando o que que é os tiros. Para, volta. Eu esqueço de fazer a marca que o senhor fala, ele saia da cabana lá e... Daí a carroça passa direto, não passava né, virava agora, ela passa direto. Mas antigamente você só segurava, ela seguiu o caminho certinho, agora não. Não dá para entender o que que mudou. Obrigado. Nada. Nada. Esse aqui não dá muito XP, foi 57 dólares só na venda. Ah não, deu 500 e pouco XP. Deu para fazer a emissão diária para mim. Ajuda né. Ajuda né. Ahn. Cadá. Eu vou pôr o munchine para fazer. Como é que tá o creeps do senhor? Tô com uma pera de urso aqui, pra doar. Eu acho que tá lotado. Tá lotado? Não sei como é que tá, não. Acho que tá lotado, porque ontem não consegui nem fazer o desafio de... Vai bater seco? É. Então eu vou... vender em San Denis. A Claudinha, eu não tenho. A Claudinha, como é que tá o seu, Claudinha? Não, tá vazio. Tá vazio, então... Ah, vamos encher o dela, então. Vamos encher o seu, então. Monta um bando aí. Deixa eu só... Pôr um shine pra fazer, e a gente vai lá abastecer o seu... Seu creeps. Eu já entro já, pera aí. Era um cavalo preto valente. Caçador, alimenta esse pobre animal. Ai, já tinha um gatinho. Fez um gatinho? Achei um gatinho. Gatinho é perigoso. É. Cadê o gatinho? O gatinho não veio atrás? Assu, tem que mandar ela, pô. Ah, é uma estrela só. Vai então. Não, mas ajuda. Eu já vou... Eu acho que eu tenho pena de... Colereiro aqui, lá. Que eu já vou abastecer. D'accord. Que que é a outra? Desafiro aqui. A missão de contrabando e concluiu a receita melhorada. Missões e contrabando, a gente acha em qualquer lugar. Daqui a pouco aparece o moonshine. Caramba, o mar tá segurando eu aqui? Como assim? Cadê o camp? Ah, tá aqui embaixo. A próxima boulder grade. Você tá querendo pegar a meia-noite aí, né? Hã? A fraldinha tá querendo pegar a pantera da meia-noite aí, né? Não, 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 não. Tá com o camp aí do lado, da meia-noite aí. Não, é uma boa. Olha, eu ganhei uma roupa de entrar no bando, que legal. Pelo menos ficou diferente. Não, eu nem pensei nisso, né? Eu nunca uso essas... Estras... Tem uns trajes de bando, né? Tem. Tô só com esses dois trajes aí. Ah, não. Vou levar essa pele de ouro aqui e ver o que eu tenho aqui, não. Oh, não. Esconderijo, hein? No esconderijo, no esconderijo do Bo. Ah, eu cheguei perto sem querer. Aí... Aí foi, né? Ah, dá no que você gosta, né? Bala em cima de bala. Eu? Eu não. Quando me chamaram aquilo para as armas, eu fui sem tónico, sem bala, com a arma toda porca. Eu vi lá, você colocou lá. Fui sem carne. E morri na ronda nova. Deu tudo bem, deu tudo certo. E ainda, pronto, consegui reanimar sete vezes os colegas. Ah, mas... A verdade é que a gente com conta nova ou não, né? Com a prática que tem do game... Eu era o nível mais baixo. É só o level, né? Porque... De gameplay, pelo amor de Deus, né? A rainha do... Do PVP. Da Vibeli. Chegando aí, eu já te ajudo. Elimine os membros do bando até eles se render-se a você. É... Esfolar, Sordindo? Eu vou ter que matar? É... Esfolar. Esfolio, Walcindo. Eu venho... Eu venho... Eu venho... Eu venho... Eu venho... Eu venho... Eu vou ajudar a Claudinha a fazer o... Campo ali, né? Que ela não precisa de ajuda, viu, pessoal? Eu venho... Eu venho... Eita! Eu venho com a faca, eu não vejo! Não está fazendo aí, hein? Stealth? Não. Eu venho com bala, né? Não... Pelo menos que eu... Tipo, a arma, eu não queria... Não queria disparar, e eu podia levar com faca, eu não vejo! É que a minha personagem ainda não tem a vida upada totalmente Agora pegou as chuveiras, chuveiras e floreiras, daí ninguém acha nada Bom chuva, não aparece nenhum Bom chuva, aparece lá em cima o branco, hein Mas é a hora Meia noite e quarenta e cinco, é Pra quem tem o naturalista dá pra arriscar aí lá Até chegar lá eu nem vou arriscar Dá uma viagem rápida Dá uma viagem rápida Aqui tá bugado, estão três flores de cardeal no mesmo sítio E aí E aí Aqui Aqui pessoal, em Ovantila Spawnam um alce também Mas o horário dele, por causa da chuva já era O horário dele aqui é sete horas da noite Mas a gente tem E aí E aí Tem um ursinho aqui Aqui E aí 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 Da pra você Seu clip legal Sei que a Claudinha não gosta que mate lobo Mas Ah não Aqui pode matar à vontade Na Playstation É que eu não posso matar É por causa da Índia lá É nativa Nativa não mata Mas eu também não gosto muito de matar animais aqui Mas aqui não tinha como Sete Oito lobos Eu ia morrer Eu ia morrer Meu Deus Me perdoe Meus pecados Eu matar os lobinhos Carraça dela lá em cima Em três Perfeito Ai que pilha de lobo Eita Mais lobos Mais lobos É que eu tô falando Ai Mas se você tiver na carroça Ah não Você tá vindo a cavalo Corre dele Pode matar que eu pego a minha Eu acabei de desvazer a minha lá Ai eu já levo lá pra lá também Ops O que vocês estão fazendo Ainda era pra reanimar a coisa Ainda vai Ai meu pai Só comigo acontece essas coisas Tudo culpa do Chaves De novo A culpa agora foi do cavalo dela mesmo Culpa do Estrelinha É Estrelinha o nome do cavalo Não é Eu achei bonitinho O nome do cavalo Do Do Mike Do marido da Isa Canelinha Não Do Sérgio Do Red Dead É Canelinha Quantos animais internos Acabem Na carroça Cinco Ok E você vem com a carroça Aqui vai por cinco E ainda vai Daí você manda a carroça embora Chama o cavalo E põe um cavalo E dá pra fazer o desafio Já entreguei três grandes O seu filho está com a carroça vazia O seu filho vem pra cá também Eu estou seguindo a marcação Você está na marcação dela Estou Está bem Nas minhas costas Aqui É uma árvore natal de lobos Ah mas eu gostei desse traje Que fio bonitinha Ó a pilha de lobo Que ele fez Ande gente Antes que a polícia chegue aqui Eu vou preso Estando matando tanto animal Se os forestais Vão me comer vivo Traffic de lobo Mandou o cavalo embora Ah eu não posso pôr o cavalo de casa Não falou nada Eu não falo nada Ó o Albert Einstein aqui Olha o cabelo do cara Eu espero ela guardando a carroça E o que sobrar eu guardo lá E levo pra lá Se o senhor não for atar a carroça Ela vai ficar zanzona essa carroça Pra cá e pra lá Enquanto isso eu vou até o açougueiro ali Vendo essa carcaça E eu não perdo nada E eu não perdo nada aqui no jogo Sabia Gordinho O que? Não eu Sola o animal Põe o animal Na frente da carcaça Vendo peixe Vendo Passarinhos Pronto Eu não acabo mais Sem desperdício Põe o cavalo Se você precisar Ou pode pôr tudo aqui Não pode pôr tudo aí Uma pele boa de coelho Essa não poderemos vender Deixamos para desafios Nossa Que porcaria Alcança lá Minha espinhardinha Pegar pau Alcançava Parmaridade Quando Você terminar de Entregar Os bichos Que tá contigo Claudinha Aí eu Coloco Se tiver espaço Deixar primeiro Para você fazer Esse desafio Você vê que coisa Você vem para fazer Um desafio E acaba Tem que esperar Trinta segundos Fazendo outro Ah, desça a carta Para lá Vou pegar essa carta É uma carta Aqui na represa Na ponte Se alguém Estiver interessado Conheço alguém Que é louco Por causa de carta Que será Nazar Ela é doida Para colocar a carta Bora ver Se o senhor Vendo uma carta Para ela Fala Ai Ela fica feliz Quando você Vendo uma carta Para ela Se o senhor Gostou da minha Ideia Comprar o Naturalista Em vez de comprar O colecionador Só para dificultar Mais Está começando Tudo pelo contrário Em vez de pegar O marcador Para fazer Abaixar o Monshine Comprou o Monshine Mais caro Então vamos Para o Naturalista Apesar que Pau-pau Naturalista Brincadeira de criança Tem outra carta Aqui Na cidade Na cidade Strongberry Tem uma carta Aqui Atrás E tem espaço Aí Level 52 Meu Deus Tem que criar outra conta Próxima conta Eu vou ser proibido De comprar A vara De pescar Aí Acho que vai Complicar Aí Não consigo Upar a vida Não consigo Fazer Oitocentos A cada E aí Senhora Sogueiro Como o senhor Está Eu gostaria De comprar Hum Apreciado Não deu Mais uma Você chamou a carroça Closinha Eu já entrei Bem Ah Você já entregou Da carroça Sua Sim Sim Eu estou esperando Aqui Olha a carcaça Do lobo Não apontou Agora vamos Comer um Vegetal Dá pra Fazer Bala de hortelã Abastecimento Eu estou fazendo Com bala de hortelã Sim Sim Eu agora É Ô Sarín Você vem pra cá Por favor Pera aí Já vou Puckberry Não conta Beterraba Não conta Aipo Eu sou aipo Conta Tô indo É Ué O aipo Não é vegetal É Agora não entendi Gente Não é vegetal Que é pra comer Não É ervas Ervas Ah Erva Verdade Tem que Consumir erva Animal Dá burro Dá zero Pra ele Olha um psicopata Ali Um peixe Psicopata Que que vai fazer É abastecimento Ah Abastecimento Vamos lá Pegar um bonecho Aqui Vem Ana Vamos Querida Não Logramos A senhora Não dá pra andar Tem que ser você Vá até a mansão Cadê você Ah tá acordando o caminho Lá na frente É Red Dead C3 Eu vou falar Pra Rockstar Cortou o caminho Volta pra trás No início Por essa mecânica É isso Não Vou mandar Esse e-mail Pra ela Sim Vou mandar Cortou o caminho Vai voltar pra trás Vai voltar lá No início Do negócio Não seguir o GPS Não chegarás ao seu objetivo Eu não sei jogar sem seguir o GPS É incrível É contra os meus princípios Quebrar as regras Ainda bem que é o carroça Olha só Ainda por cima É aquela Tal Que pode Estragar Engraçado O jogo Trola Essa carroça Porque Uma caixa De dinamite Perto Aqui Barril De dinamite Ali Exato Nesta roca De dinamite O jogo De dinamite Pior que uma Shine Ele estátando contra Deus Eu espero que eu estou Muito rápido. Ah, essa carroça, eu não sei. Para mim, eu não consigo levar ela inteira nunca. Não, vai se os pegarem um tiro e vai logo... É, bate em uma formiga no caminho, olha lá. É, exato, exato. Já tira um pedação, dona. Aí o Crites fala assim, pena que você não conseguiu tudo. Por que que ele não vem buscar? Eu travei agora um pouquinho, já tira mais um pouco. Não, e por que que ele não vem buscar? Boca aberta. Ervas, ervas, ervas. É, cogumelo é erva, né? Não. Não. Nossa, então eu não tenho ervas. Mimio, cenoura... Tem aqui, Walter tem duas. Tem olheiro. Não tem. Mimio, não. Gincenho tem um. Tá bom, não dá. Menta tem três. Mil folhas, vamos comer mil folhas. Uma flor de valmelha. Um, dois, três. Bom dia, Billy. Obrigado pela presença, garoto. Sim. Roubei ela de você para ajudar a gente aqui. E cinco ervas consumidas. Ué, mas a carroça não chegou lá ainda? Não, o problema é que tu anda muito apagar e tá a perder. Não, problema é que tu anda muito apagar e tá a perder. Aproveitar que o campo tá perto e fazer a... A carne de ave gorda. Não, mas é sério isso, produção. Eu não tenho tomilho, eu não tenho... Orégano? Orégano? Como assim, gente? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. calma raposinha, calma querida raposinha Isa, obrigada pela presença, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tem sopa aqui? Tem sopa? Eu acho que sim. Tem, eu não tenho para fazer também. Alguém vai fazer caçador? Eu precisava do par, que eu só estou com o nível 9. Vamos lá, eu preciso fazer desafio. Três tomilhos, nossa que pobreza de erva, precisou tirar uma hora aí. Sérgio, obrigado pela presença, bom dia meu amigo, seja bem-vindo aí. Só para colher erva, apesar que não adianta nada, só posso pegar 10. Mike, bom dia, obrigado pela presença, Mike, seja bem-vindo aí. Desafio feito. Eu preciso da onde eu preciso, deixa eu ver aí. Eu preciso da nova Hanover. E o seu, Claudinho? Isso é... Eu ainda não tenho as três missões vibradas, só tenho duas. Ah, não, eu já fiz as minhas. Ah, você já fez? Já fiz nove. Já fiz nove missões diárias. Boa, então eu vou aproveitar se eu posso ir em viagem rápida e saio do bando para me fazer, tá ok? Seu Willy já fez, não? Eu saí, tipo, fundo do bando e depois chamas para mim. Porque o senhor também... Eu sei... Opo um pouco mais da profissão. Ah, tá. Eu monto o bando aqui. Tá bom. Seu Willy? Alô? Willy! Ah, tá, maravilha. Falando mudo, não. É, falando mudo é meio complicado, mas ele faz dessa. Eu tô falando... Ele deixa a gente no vácuo, ele aperta o mudo lá para... Eu tô meia hora falando, quem vai querer o Alce primeiro? Você ou a Claudinha? E ninguém me responde. Vocês não entendem que eu tô no mudo, não, não. Não, eu não entendo essa linguagem aí. Tá onde o senhor tá? Eu tenho uma chance para descobrir onde que eu tô. O senhor tá lá, não. Estranberry, é... Anisburgo. Não. Não, aí acertou. Vamos lá pegar esse alço. Pelo menos já fica feito. Eu já fazer o desafio da... João, bom dia! Obrigado pela presença, amigo. Oi, eu falei pra ele, apareceu. Seu Willy, se o senhor puder dar essa H para o povo. Maravilhoso. Está aí na live. Eu ainda não arrumei o notebook, pessoal. Seu Willy vai fazer a gentileza de... De dar o... O SH... O SH... O SH... Para vocês. O SH... Eu acho que foi muitos. Tem que esperar um pouco. O senhor fez o quê? Você doeu ele? Não, matei. Não, matei. Ah... É pra esfolar, né? Então. Aí eu deixei aqui, eu matei e deixei aqui pra quem quiser. Chegando aí, já faz esse desafio. Já apareceu um gatinho aí, que eu vou ver aí. Eu vou dar risada. O senhor tá na letra R? Não, eu tô na cachoeira. Na outra. Na de cima. Na de cima? Como na de cima? É. Bom dia, João. Tava falando mal de você agora. Na... Na empresa lá? É, vai ir mais pra cima. Mais... Isso. Aí, aí você vai me ver. Chega aí, se eu já me acha. Só dá pra ir pela linha do trem, né? Sim. Imagina, João. Fica tranquilo. Não tem que chorar, não. Oxi. Tem que aproveitar, descansar mesmo. Ó, ó, ó. Aqui. Bom dia, né? Ó os peru. Mata os peru. Peru morto, cun. É, hoje é pra caçar peru. Troque a palavra amor pela palavra peru na música. É, hoje é pra caçar peru na música. Deixa esses que dão aqui em cima. Sobe, minha criança. Sobe, minha criança. Coelhos, coelhos! Coelhos, coelhos. Usarem milhares de coelhos. Olha, cadê a boca? Coelhos de coelhos, coelhos vermelhos, coelhos verdes. Ah, bocinho que eu sou, né, tio? Você iria bater o seu cavalo No meu cavalo Para o senhor me machucar Obrigado, seu Willy Não é nada Agora é só achar outro para a Claudinha Se o Willy é o rei do Alce, pessoal É incrível de ver como esse homem consegue achar Alce com facilidade Oh, cadê? Tem um viado de duas estrelas, alguém quer levar lá? Alguém quer carne? Quer fazer alguma coisa? Carlinhos, você quer? Não, eu não tenho Mercador, né? Vou pegar carne pelo velho Cadê? Aqui, ó Ele entrou na frente do Alce e acabei matando ele Espera aí Coitado do Tricas Olha lá o Billy Vai, Willy, você consegue Começou a chover de novo Começou a chover de novo Não, o jogo é assim mesmo Como a gente falou Já cansou de... Alguém quer gatinho? Nova Renouveia, o Vionisburgo está pegando lá Sim Bom, eu sou soarana três estrelas Ah, bom pro Crips Não precisa esse que eu tinha, não Nova Renouveia, ó Se alguém quiser entrar no bando aí Por gentileza, pode fazer ele entrar Ah, que eu vou pegar lá o caçador Ele pode ficar aí mesmo Precisa vir junto, não Claudinha, você tá aqui em Anisburgo ainda? Ou você já saiu? Tô Eu tô aqui Vem aqui na cachoeira Tem uma sussurana três estrelas aqui Pra você Se você quiser botar na carroça Tá bom Acorda que eu vou pegar hoje Não, a sussurana é doce E é o naturalista, viu, Sr. William? Hum? E é o naturalista que faz os animais aparecerem Porque nessa conta aqui não aparece com facilidade Hum, hum Não consigo colocar O lobo é emboscada, né? O lobo é É arroz de festa Em todo local, uma noite Mais açougue E outros animais é mais difícil spawnar Hum, hum Seu Sérgio tá mandando bom dia pro senhor lá Bom dia Bom dia Billy, como é que é a raid do celular mesmo Que você falou aquele dia? Se você tiver ainda Ver se eu consigo depois Porque eu vou ter que ficar uns dias no celular Até poder arrumar o O Night Brick Como diz, ó As pessoas mais Da minha época O Homem Lobo é batalha Verdade O lobo é Não, mas não é desafio, Billy É... Tava atrás do Walsy lá em Em Strawberry Aí veio oito lobos atrás de mim Então o lobo é fácil de vir Na sentimento do naturalista É barra raid O nome do fulano Essa é boa Aparecendo o Chaves Falando o nome do fulano Pessoal tem quatro aqui E aqui tem dois Eu vou pegar o de dois Os irmãos De Blackwater Vá até as minas Do país Salomão Ah, bem perto Claudinho O jeito que eu faço Caçador de recompensa É assim, Claudinho Se for pra chorar A sua mãe Chora dele, tá? Ah, tá Tá bom Tá bom É sem toy nem pedaço Se for pra chorar A minha mãe Chora dele Eu vou Senta o bala Como disse o Willy Tem desafio mesmo De levar Se é meu irmão Então nós leva Vai fazer um do outro Nós faz Se eles se entregarem Por bem Por bem, né? Eu tenho que decorar Isso aí Vou ter que usar Pra caramba Barra raid Oh, oh, oh Claudinho Ai, ai Sai, cavalo Você pode vir aqui de novo Na onde que eu tava Ela tá dando buraco Ui Tá entrando dando buraco Da mina Meio estranho falar isso, né, mãe? É Entrando dentro do buraco Da mina Ah, lá Desceu o primeiro Que eu aqui Fui me suicidando Ah lá Cai Sai, mulher Ah, só pra então Eu tô no mesmo lugar Que eu te entreguei A sua arana Eu tô com o alce pra você, tá? Ah lá Pega o alce lá Eu faço aqui É, tá bom É, vai lá Tranquilo Não, não tem pressa não Só linda Não, mas vai que some Só se eu morrer Eu cair Só isso Deixa eu ver se eu ainda me lembro Com o caminho Só que Como é que fala? Ah, a linha de trem Lá Cuidado A cachoeira Vixe, tem Vamos comprar bit Debit Não faz a mínima Dezendo 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 Tchau, tchau! Cadê esse cara? Tá em cima? Causa e dano na área. Mas não tem do que causar dano aqui. Eu acho que é um perdi. Tu se perdeu? É. Eu vou descidar ali para baixo para ver se eu caio lá embaixo. Vou ser mais rápida. Ou então só vou descansar mesmo. Quer ajudar o Sr. Lindo lá na mina e depois você volta aqui? Eu espero. Já estou muito longe. Apareceram. Não tem do que causar dano. Não tem do que causar dano. Eu acho que ele é fácil. Agora no dia que eu quero pegar a amostra dele, ele desaparece. Não tem do que causar dano. Sabia? Que bicho ruim? Matou outro lá. Bom dia. Eu falei que não ia sobrar ninguém. Eu não devia sobrar a amostra dele. Eu não devo estar assim muito longe. Ou será que eu estou? Ah não! Ah não! Se estou olhando, sai fora. É, estou sentado perto. ai em deus você to perto bom dia coiote, obrigado pela presença, desculpa ai eu to meio entretido aqui pra sair da mina tudo bem senhor, como é que senhor ta? não, isso é muito legal não, isso é muito legal não é isso eu vou fazer você perdeu? eu perdeu não fica ai bobo fica ai bobinho ah que chato isso aqui viu um se perdeu pra achar o alto, o outro se perdeu dentro da mira antes da saída é é uma maravilha pera lá, eu tenho que chegar a algum lado socorro, to perdido deixa eu ver aqui, vai pra cá, vai dar tempo gente, vamos lá não sei se ta muito bom acho que dá pra sair por aqui o cara, acho que dá o cavalo ta aqui ah legal, não sobe não, não da por ai não essa caçada ai foi essa caçada ta sendo caçada mano pelo menos eu matei os cara não e olha o tempo que deu, não deu nada de tempo não e olha o tempo que deu, não deu nada de tempo tu ta voltando no primeiro lugar você ta dando volta eu to vendo isso mãe cadê o mapa cadê o mapa ai um perdinho, não tem como ai dois perderam estamos na live de Lost e eu vou voltar pra trás ah lá eu to voltando pra trás mesmo meu deus socorro eu vou ficar presa só que eu não jogo minecraft ai alguém saiu daqui aqui vai que aqui sai não tem nada hum ah ah putz se o mineiro podia me ajudar né nossa uma escadinha que podia subir né como deve saber com o corpo ah ah vou seguir o mineiro, ele sabe um se achou um se achou pelo menos cadê os mineiros lá os caras fumeram ah gente continue correndo pra saída a polícia vai explodir tudo a mina vai cair ajuda socorro pô e o ilho do céu vai ter que ir pra acabar a bando munchar e vai tirar o buraco ai ai cabe logo o tempo ah que ódio fodei buraco lá to preso não vei não vou sair daqui nunca ai ai meu deus socorro ai agora saiu ah 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 a culpa sua chave ah 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 a ganância a ganância se tornou em prejuízo viu eu falo bem tem outro que tem quatro lá eu vou pegar o cavalo sabe andar melhor do que eu no lugar tu vai vai pegar quatro ai vou entrar no bando ai depois eu volto aqui e pego a alce mas não vai aparecer pra agora né tudo culpa sua tudo culpa sua minha não culpa da dona roc tem que pôr preso por causa da dano dentro de uma mina pra pegar os caras mas dá o esconderijo dos caras pô passa fita dos caras passa fita dos caras passa fita dos caras por deus espera ela parar você pode chamar as duas vezes três vezes sem mandar embora aí tá perto do senhor e os cidadãos todo mundo ai pode matar todo mundo o cara nem saber ih tá nervoso não 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 sei eu tô brincando eu tô preocupado que você quiser fala ai tio o funcionário fazendo uma caçada lá por gentileza o senhor limpa essas armas pra mim enquanto isso aaaah você é aquele cara safado que põe os outros pra trabalhar e não quer ajudar e não 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 deixe ir pra caverna pelo amor de deus mas caverna não chega ah se eles entram na caverna eu vou esperar o senhor chegar aaaah eu ia me divertir disso e se eles entram na caverna eu vou esperar o senhor chegar pegar não pode pegar eu tô limpando as armas aqui comprando munição então ah isso ele brincando já fala só falta 11 é 25 né o que 25 naturalista então tem falta 6 barra só 6 barra a gente ganha exato quando você quiser 6 barra é é um ouro aqui no game pelo menos pra mim é é coisa simples tá fugindo volta aqui mata meu deus de cá ei tô morrendo o que isso Billy quem que deu os bits pessoal tô no celular aqui não vi nada foi o Billy ah Billy obrigado Billy Deus te abençoe amigo como você diz Deus te abençoe por essa ajuda ao canal como diz o Mike 07 hehehehe copiar a frase dele brigadão meu deus abençoe muito a você pelos bits pode comprar o Sirius S coiote 2 e 500 compensa muito mais isso já tá na geração nova e é um monstrinho é um computadorzinho e é um monstrinho é um computadorzinho o bicho deixa eu cirotei aqui o cara aqui tá amarrado nocauteado o que o William oi tem um cara aqui no chão caído tem um que eu não cortei tem um que eu não cortei é é isso aqui acho que a minha carroça não fiz vinho eu já tô levando o ratinho tá arrastado ou matem todos cada um deles eu tô que nem uma viúva matem todos cada um deles eu chamei ela de novo vai viu coiote vai não é sei o Billy pode falar melhor pra você ainda a parada é a parada é muito o que eu gosto é velho o game é pequenininho mas é poderosíssimo o monstrinho né Billy um dia eu quero ficar grande igual vocês aí aí eu vou ter um patrocínio de xampu laranja cujo e xampu laranja tem nutrientes é excelente é excelente pra o seu cabelo tem vitamina a b e c e você usa ele a noite e amanhã você amanhece com o cabelo que é um bagaço nunca disse nunca disse nunca disse eu sim não tava sensate não tem uma vida sensate não ajuda o seu pá num dia um level 100 aí dando risada no Billy eu já consigo o cara se quiser o pá se quiser o pá colecionador caçador naturalista pode começar de ponta cabeça a conta aí que a gente vai te ajudar a fazer tranquilamente nossa vai ser maravilhoso imagine esse sotaque alemão aí falando você conseguiu saquear ele a fiada pra gente olha essa aqui eu comecei de ponta cabeça eu pulei o mercador e comprei o Munchainer e já tá no nível 10 30 barras agora eu vou pro naturalista que todo mundo fala que é chato que é difícil pra mim peteco naturalista eu upo ele num dia brincando eu deixo o pá do level 20 e upo o personagem porque se eu pegar o colecionador acabou o game o seu Will e falou que eu não posso comprar o colecionador Moonshine concluído maravilha ah eu tinha que amarrar os caras também mas tá bom depois eu faço um por um devagar com paciência sem matar nenhum inimigo vocês matarem né ah mas eu não matei ninguém será que vai contar pra mim? sentar no banco do castigo aqui o banquinho do Billy vai entregar logo ou vai esperar senhor lindo? não pode entregar eu vou pegar uma água lá pessoal já volto um Eu vou limpar as minhas armas, vou esperar um pouquinho. Eu vou limpar as minhas armas. 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 Eu vou ir Onde for eu te aviso Não tem Casas Bahia Na sua cidade Na Casas Bahia tá 2,300 e pouco Coiota Bem, Coiota não tá ouvindo mais né Tá ouvindo Não tá né seu filho Tá ouvindo ainda Ainda não acabou não Não é Deus do céu O celular tá totalmente louco Foi, agora foi né Foi Agora foi Valeu gente Vocês são maravilhosos Agora é que tô A gente tá com a banda de cima Onde Então Tchau 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 Obrigado.